E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal trazendo aqui novamente pra vocês o Uncharted 4 E vamos dar continuidade aqui da onde a gente parou no vídeo passado A gente passou ali pelo jardim, né? Pelo paraíso Chegamos por aqui até chegar em New Devon Essa cena Rapaz do cara, vamos continuar então imediatamente da onde o outro vídeo parou Quando eu vou derrubar essas lances Lembrando aí, você que não é inscrito, já se inscreva no canal Deixa seu like pra ajudar o canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nada e nem o conteúdo aqui, beleza? Tá saindo o vídeo aqui no canal toda sexta-feira de Uncharted Vamos gerar ele juntos E tô fazendo também na segunda-feira uma série do Assassin's Creed Unity fazendo as missão co-op que tem no jogo, beleza? Olha o sapinho pulando ali, ó A praga deve ter alguma coisa Esse aqui Aqui tem alguma coisa, certeza Aqui não tem nada Opa, vi brilhar, vi brilhar Ela tá de brincadeira É sério, Nath Nós já sabemos que não pode cair ali Senão Ele não aguenta aquela queda Vamos pegar esse tesouro aqui Ah Um bullying em formato de dragão Tá, é pra lá Nós temos que chegar Superfim Não Opa Joguei o esqueleto lá embaixo Ah, tem que esperar a Helena vir, né? Vem, filha Ah, não Aí, cheguei Olha a mansão lá no fundo Ah, que deve ser dos piratas ricos e tal Bem-vindo à vizinhança do Avery É, um lugar bonito Se você não ligar pros problemas de estrutura e de hidráulica É, tem mesmo os problemas de drenagem Ótima oportunidade de reforma Ah, tá, então Parece que alguém explodiu aquela represa e me mudou o lugar todo Eu tinha esquecido Você é boa nisso Então, qual dessas você acha que é do Avery? Ah, deve ser a maior lá no fundo Aposto naquela Ali A única ainda está Você também não é tão ruim assim É, sabe Eu tenho um pouco de prática Troca uma merda O que foi? O que? Ah, vai falar que os caras já chegou aí A merda da frente Ele ainda está vivo Por enquanto Vamos Tá tudo bem? Deve ser pra cá, tô seguindo o caminho que eu acho que deve ser o mais lógico Ih, ela foi pro outro lugar Não grudou lá Por aqui, cuidado com a cabeça Opa Olha o símbolo ali dela Nós sabemos de quem é essa casa Estamos na casa do Christopher Conder E aí Não grudou lá Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho Beleza Sabemos que aqui em cima deve ter um, né? Opa, tem outra aqui Acho que é isso Tem um ali Deixa eu ver Opa, tem outra aqui O irmão está levando eles pra uma missão perdida Eles ainda não atiraram naquele desgraçado Será que eles vão ver? É bem que eles não viram, eles viram pra lá na hora certa Deixa eu ir por aqui Não Caramba, caí no lugar errado Mas dá pra subir Fudeu Não, 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 não Não tá, vambora, vambora Que isso Que isso? Você tá fudido Atiretor, profissional Eles correram por ali Muito perto Derruba esse cuzão Não, 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 não O que é isso? Ah, morreu Ah, brincadeira O cara veio de shot na minha boca aqui Não tive como O cara veio de shot na minha boca E aí Por onde eu vou? O que é isso? Eles estão mortos! Não! 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 O que é isso? Ah, brincou! Ô, louco! De novo! Cadê o cara que estava aqui? Vamos lá! Opa! Opa! Tenta pegar assim, ó. Fica aqui, ó. Tem que pegar o cara e a espalha? Pela frente! Gostou! Fica aqui! Não tem Ah, mentira Morreu 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 Caraca, foi complicada essa parte aqui Vamos lá E aí 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 Aquilo é pendurado Eu perdi uma visão Hum, não volta É muito rápido Mas olha isso Olha, tem uma coisa aqui Está endereçada por Richard Want Fundador Want Pendurou a noiva do cara Pendurou a noiva do cara Refrescante Deve ter alguma coisa pra cá Não é possível Hum Tizorinho aqui Tá, eu quero alcançar o que? Eu não vi Deve ser isso aqui Aí, ó Cara, olha isso Vixi, vixi, vixi Vixi chamou a atenção Não foi tão com ele. Você tá bem? Sim, eu tô bem. E você? Só parou de novo. Passado, machucado, com fome. Muita fome. Fora isso, eu tô bem. Ok. Vamos lá. Vamos continuar. Tá. Vamos tentar trabalhar por essa casa. Sim. Tô logo atrás de você. Cássaros, colomos e mudaram o lugar. Eles tinham um bom motivo pra isso. Mas, não acha que foram eles? Eu só acho estranho. Todas as casas estavam debaixo d'água. Menos um. Doei, doei. Exato. Cara, olha quanto sofá. Mano, é um bagulho louco. Mas, imagina esse negócio funcionando. Imagina esse cara aqui funcionando nos seus dias de glória. Todas as casas. Antes das guerras entre eles. As casas funcionando. E todos os piratas bonitinhos. Tudo bonito. Funcionando como deveria funcionar. Ah, o que é isso? Tchau. 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 Não diga. O canhão aqui velho. Nesse quadro aí tudo borrado. Não dá para ver nada direito. Olha a estátua do Avery lá no meio da cidade. Esse deu para ver certinho. Mais ou menos como estava funcionando. Esse não. Ah, lance legal com a água. Hora de nadar de novo eu acho. Mas como é que ela vai chegar lá? Ah. Provavelmente a corrente vai me jogar para trás. Opa, opa. Mais forte do que parece. Muito obrigado. Muito obrigado. E aí. Chega do outro lado. Tem que colocar um contrapeso. Helena. Espera. Vou fazer contrapeso para você. Ótimo, valeu. Ok. De nada. Valeu. Você se sai bem como contrapeso. quem era. N HUih. Droga, 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 driga, droga. hu, droga, 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 droga. C Eu jogo aquela estante ali para ela, e ela sobe. Consegui. Vou encontrar um jeito de você subir. Opa, que é que eu tiro? Muito difícil. É os dois. Não consigo sozinho. Ok. Aí, ó. Isso deve funcionar. Tudo bem. Fica aí. Isso aí. Ok, ótimo. O que é que dá para subir aqui? Vai para o outro lado danada. Vamos tirar isso do caminho. É? Ok. Eu vou ir para trás aqui para ver se tem alguma coisa, não tem nada. Onde será que é isso? Será que é aquela prática com todos os corpos todos ensanguentados? Então é para cá, mas nada aqui, é o mesmo quadro, outro repetido, provavelmente é o mesmo dali. Que merda é essa? Acho que encontramos na festa. Acho que a gente está atrasado. Ei, Nate, dá uma olhada. É outro símbolo. Todos tem. O que? São eles. Helena, são os capitães piratas que fundaram Libertália. Mas que droga aconteceu aqui? Eu não sou uma perita forense, mas diria que... Foi a bebida? Parece que sim. Então isso era algum tipo de... Seita suicida de piratas ricos? Acho difícil. Não conheço. Avery. Em nome de Lord Avery, os convido à minha mansão amanhã ao pôr do sol. É chegada a hora de abandonar as animosidades e nos reunirmos sob o estandarte de Deus e da liberdade. Saado Thomas Tew. O que você acha? Thomas Tew? Henry Avery? Os anfitriões não ficaram pra arrumar a bagunça que fizeram. Que falta de cortesia da parte deles. Ainda não quer dizer. O que? Então... Esses caras geraram... Uma revolta total quando reivindicaram a posse do tesouro. Deram conta dos colonos, mas ainda precisavam se entender. E eu acho que aqui as coisas... Esquentaram. Então... Avery e o tio... Convidaram eles... Para... Para... Aqui mesmo, hein? Abandonar as animosidades. Avery... Proponham um brinde. Por Deus e liberdade. Ah... Antimaruxo e sete sete. E todos tomam um gole. E uma exceção dos dois. E é... Isso. Todo tesouro de liberdade caiu na mão de apenas... Dois homens. Esses são... Alguns dos maiores piratas da história. E todos morreram. Num só instante. Nessa mesa. Isso é incrível. Ela tá com medo, parece. É... É... Me desculpa, eu... Tudo bem. Desculpa. Tudo bem. Então, já que os anfitrões não estão na mansão do tio... É melhor irmos até a do Avery? É. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Cara, então... o Avery. o Thomas Till... Fundaro... Ei, carai... botão errado. Tira pra fazer uma anotação. A posteridade. Esse ainda tentou correr Tem uma carta aqui Toma, tio Aí eu vou guardar, é lógico Honra entre ladrões Eles armaram e veneraram todos os outros Certo, devagar Certo, tenha cuidado Ah, mentira Eu estou bem Consegui Te encontro lá em cima Ei Oi Olha essa mansão Cara, olha o tamanho dessa Tudo com ouro ali em volta Rapaz Vai ver eles planejaram uma coisa Fizeram tudo isso Toda essa cidade Acho que o veneno é mais poderoso que o canhão O que? Sabe, porque ele acabou envenenando Não foi uma boa Desculpa É, bem ruim Opa, aqui ó O que eu estava falando Acho que eles Construíram tudo e Aí Meio que a grana estava acabando Talvez os milhares deles Agora estamos oficialmente Na casa do Henry Avery E aí fizeram esse Golpe de estado Para tomar a fortuna dos outros Para Voltar a ter Pode ser Caralho E por que ele não matou o Thomas Till Ele era tipo o braço direito dele Sim, era exatamente o que ele era Imagina só receber ordens De um psicopata paranoico Parece o meu primeiro emprego Cara, olha isso Olha essa sala Olha esse piano bordado Caralho Oxi Os caras da Shoreline bloquearam a porta Eles deixaram umas pegadas lá nas sentas Vamos ver para onde foram Vamos por aqui Não vamos pela principal não Porque vai dar muito mel Não deve ter algum tesouro por aqui Vou até dar uma explorada aqui na casa do Avery Demoramos tanto para encontrar esse negócio Eu sei Já devíamos ter visto algum deles Não sei se eles forem tipo Fantasmas de piratas Nem brinco com isso Olha os quadros aqui Olha Lá da praça Que passou lá Um pequeno vislumbre de como era Cara, eu estou andando aleatoriamente aqui na verdade Oxi Por aqui Por aqui Hum E aí, vem aqui. Eu passei nessa porta, eu não passei. As pegadas passam por essa porta. Droga, está bloqueada do outro lado. Por que eles bloquearam o caminho, a não ser... Eles encontraram alguma coisa. Tá, me ajuda a empurrar. É. Faz barulho mesmo. Não poderia dar nada de errado, né? Ah, brincou. Tirar ele, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso é doido, ele está vindo aqui. Vai com ele. Vamos lá. Vamos lá, finalizarmos! Alços avistados! Vamos nessa busca! E aí. Coneա! O que é isso? E aí 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 Vamos lá! Uh, droga, 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 ah, não, 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 uh, calma, calma, ah, sério? Não pode acabar com todos os lados. Posso ser. Morreu. Jesus, você está bem? É, porque eles estavam só esperando para nos atacar. Sim, certo, vamos abrir essa porta e ver o que eles queriam esconder da gente. Rapaz. Ok, vamos nessa, está pronta? Eita, porra. O Avery? Olá. Ou toma, se eu, toma se eu. Uma carta. Assinada por Avery. Sério? Lê aí. Meus leais súditos, enquanto o sol se põe em nosso glorioso paraíso, devemos preservar suas riquezas. O traidor tio conhece nossos segredos, por isso precisamos agir rápido, destruir a represa, purificar meu Devon. Vamos lá. Aham. E transportar meu tesouro pela passagem até meu barco. Tinha um leio para se voltar um contra o outro. Isso te surpreende mesmo? É, acho que não. Pega aqui. Valeu. Caramba. Vamos encontrar essa passagem. Olha aqui essa área, parece que está intacta. Cara, ela está intacta, praticamente. Olha essa biblioteca, proclamação aqui. Não tem mais pegadas, elas pararam aqui. Ok, então, para onde eles foram? Viratas Fantasma. Vamos dar uma olhada. Cara, essa área está praticamente intacta, olha. Mano do céu, que da hora. Não precisa ser um vidro junto de como era. O que é esse aqui? O isqueiro? O isqueiro do céu. Ele deixou cair. O céu não é de propósito. Seja lá o que for, o que estamos procurando deve estar em algum lugar por aqui. Deve ter algum outro jeito de sair dessa sala. Mas essa passagem que Avery mencionou na carta. Mas cadê a alavanca? O que é esse aqui? Pratinho. Um urso. Olha a ideia. O Igor. O Igor. Tá, encontrou algo? Acho que sim Rapaz Descobriram isso pra gente? Como faz isso? Tenho uma impressão digital que o Sandwich libertário de quem está aí Apertei Muito bem Tá, então vamos lá, né? A carta dizia que Avery estava transportando o tesouro para o barco dele Sim O tesouro ainda está na ilha? Eu acho que tá Acho que já não importa mais Vamos lá Cuidado com a cabeça Os caras vão estar mais pra frente ainda Sim, mas onde será que ela está? Ah, agora tem que seguir em frente A queda de Avery Cara Eu vou deixar esse capítulo 19 pro próximo vídeo, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Esse foi o episódio de New Devon Que é onde a party se encontra as mansões E a gente descobre as traições do grupo pirata Que foi o Thomas Tio e o Avery Que mataram todos os outros piratas envenenados E depois o Avery se voltou contra o Thomas Tio Pra roubar todo o tesouro E levar pra si mesmo Mas Pra que, né? O cara construiu tudo isso aqui Tudo os negócios de pirata Todo esse país Todo esse estado Assim, por assim dizer Pra roubar de novo Pra depois Sei lá, no outro lugar O plano dele recomeçar No outro lugar de novo Refazer as mesmas coisas Mas é isso aí, galera Deixa seu like Pra fortalecer o seu canal Se inscreva Caso ainda não seja um inscrito E ative o sininho de notificação Pra você não perder nada E nenhum conteúdo aqui do canal Beleza? É isso aí, galera Valeu Falou Fui 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 Fui